Boa tarde galera, vamos que vamos, PR duplicado aqui, mas só tá uma mão, tá quase pronta, tá tudo pronto, tem no inaugurar ainda, no inaugurar, só tem algum pedaço lá na frente, o outro lá para trás, sobe brilhando aí com força bonita, nesse final de tarde de quinta-feira, estamos aqui na BR-101, os caras já estão passando por ali de moto, mas não inauguraram, para a gente passar por os caminhão, vamos lá dar tudo completo ali já, sinalizados, um pedaço daqui ali já acaba, aí lá na frente nós já pega outro, um pedaço pronto. Aí estão construindo aí ainda, para nós cavar a cação da terraplanagem, aqui, aquilo ali tudo é pé de chino e papo, tem muito aqui. E ali tá cheio, que vão fazer a ponta ainda, é devagarzinho, não tem ninguém trabalhando. E aí 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 Vai em Agapix A CIDADE NO BRASIL Que agora não vai pegar a Drupicada galera Agora é Drupicada A CIDADE NO BRASIL Muitas escarretas de carro descendo aqui para o nordeste né Carro novos Nas cervegonhas Entre rio galera, entre rio está sendo o palco do momento Certo 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 Vai, Zecão! Vai, Zecão! Que é o posto Pinheiro ali e continua duplicado, é chique e bacanizado. Vai, Zecão! Vai, Zecão! Vai, Zecão! Vai, Zecão! Vai, Zecão! Vai, Zecão! Já, Zecão! Vai, 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 Zecão! A Lagoinha! Aqui, no Estado da Bahia! Passando aqui, né? Inclusive, eu tenho uns colegas aí, que faz entrega aí! Da mesma empresa! Faz entrega aí! Dentro da cidade! Nosso amigo Marcos! Se você ir pegando aqui à direita, vai para a cidade mesmo! Já fiz muita entrega aí dentro também! Dentro da Lagoinha! E o time aqui, o Atlético, foi campeão estadual! Esse ano, viu, galera? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Beleza galera Valeu, vai lá no canal e deixa o joinha